Alguém me fez O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Pra te amar Tamo junto e misturado Meu bem, com o jeito Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu vaqueiro João Gomes Que Deus abençoe Chama no friseiro Tchau Tchau Tchau